Tá uma planta fé e recolher milagres Espera aí Tá na casa de tu capa Valdos Pedro nunca foi relógio Mas vem só, tô na hora Toca No bebê se não tenta jogar Novo mais que basta e vem drogado No seu bandado só atrapalhar Me pisaste na nem que me limpa 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 Me pisaste na nem que me bebe o motivo Esse é meu bebe que estraga o cupido Esse é meu bebe, isso é perigo Na rua não vou andar contigo E eu digo que isso é normal Pausas comigo, não é male É um pausado com duas no calemão E Valdos Pedro não me deixa mal E Tomás Pisaste na nem que me limpa E o mambo fura a baixa O país tá bem aberto Paisa, vocês tão da medo Paisa Tomás Paisa Espera aí Tá na casa de tu capa Solta Não me veste E a roupa não tamo guardar Meu amor sem quarto tá namorar O mais importante é ela aceitar Não tem carro mas tá conduzir A vida das miúdas até no quarto Catorze anos Jego é bandida Coitada dessa mãe dá sofrer Não tá estudar mas tá semana aí Que só pra passar curtir o privé Catorze anos Paisa 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 Catorze anos Jego é bandida Jego é bandida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho